Salve, salve galera! Mais um videozinho de Eusenil da POP100 Hoje domingão, estamos indo no sítio com um lazer Depois de uma semana meio trabalhosa Aí a gente resolvemos hoje dar um passeio ali no sítio Mas antes do almoço nós estaremos de volta na cidade É isso aí galera, desculpa aí a ausência de vídeo, né? Pois estamos, graças a Deus, com muito trabalho aí no carrinho Cachorro quente, pastel Aí está tomando o nosso tempo, mas assim que nós temos uma brechinha Nós corre e comenta os vídeos aí da rapaziada, só vídeo top É isso aí galera Aproveitando a oportunidade, vamos mandar salves Salves para os novos inscritos do canal Salves para os inscritos antigos Salve para vocês que assistem Eusenil da POP100 no YouTube Mas não tem canal Mas mesmo assim nos privilegia com essas suas visualizações Obrigado aí por nos assistindo no YouTube Quem quiser aí pode compartilhar, deixe seu comentário A gente estamos respondendo um pouquinho atrasado, né cara? Porque estamos sem tempo Mas a gente responde Se preocupe não Demora, mas chega a sua resposta dos comentários É nóis mano, todo mundo junto e misturado Opa Tombaram Tombaram Uma árvore Mandando um salve para Hugo013 Salve mano Mandar um salve também para Hugo1001 Salve Salve também Para Tornado Vermelha É mano, salve Mandar um salve também Sem errar o nome do nosso camarada Mazinho Da fanzinha Vamos falar bem devagarzinho o nome desse cara Para não haver complicações, né? Não Mazinho É isso aí Tamo junto e misturado galera Mandar um salve também Para MST Motovelog Salve mano Tamo junto e misturado aí Mandar um salve para DNC 97 E2 mano Salve aí pra você Mandar um salve também para Major Anderson Mandando um salve também para Self Bavaria Bike Lá da Germânia Qualquer dia desse eu tenho que gravar um vídeo aí em inglês Para mandar um salve para esse cara aí da Germânia Ele tá sempre comentando no meu vídeo Só que ele não entende português Mas tá valendo E mandar um salve também para nosso amigo Marcos www Mandar um salve também para Marcos Mateus do Grau Salve Mateus do Grau E um salve também para nosso amigo O Resolvedor de Problemas do Youtube Samir Dachinerai É o cara que resolve o problema aí Inclusive eu faço ao vivo por causa dele Que nos ajudou Senão Eu não ia fazer mais ao vivo Mas ele nos ajudou A resolver problemas do Angolt É Obrigado aí Samir Salve aí para RG Salve mano E um salve também para Patrick Quem é Patrick? Patrick é o tal de Motor na Pista Ele tem O canal aí da hora aí Motor na Pista Ele grava com o SJ Cam 4 mil Quem puder ajudar o cara O cara tá começando né Dá uma força aí para Motor na Pista Mandar um salve também para Mãe Cláudia Salve aí Mãe Cláudia Sei que a senhora Aproveita aí Patrick Que nos vendo e assiste também Então nada Melhor que mandar um salve aí para Mãe Cláudia Que é a mãe de nosso amigo Patrick O canal dele é Motor na Pista Salve também Para Rodrigão Salve salve Rodrigão Rodrigão Rodrigo Petti Novo canal aí Rodrigo Petti Só nas entregas dos cachorros Último vídeo que eu assisti dele Um monte de cachorrinho Ele tava carregando Cachorrinho bonitinho Com lacinho na orelha É da hora Rodrigão Salve salve mano Vamos mandar um salve também Dessa vez primeiro para o filho Isaac Salve salve Isaquinho É nós Isaac Estamos juntos e misturados Isaac é o filho do nosso Grande 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 Itamar Itamar de barbeiragem De poço de calda Esse é o nome do canal Do nosso amigo Itamar Barbeiragem em poços de calda É isso aí Isaac Salve salve É galera Vamos já chegando aqui Onde da outra vez Os cachorros nos atacou Mas dessa vez Não haverá cachorros É complicado Foi desse sítio aí Os cachorros Correndo atrás da Bob 100 Eita galera É bom demais Dar um passeiozinho Assim para distrair Depois de uma semana Só serviço Só serviço Aí nós aproveita E vem para o sítio Faz um videozinho Para postar para vocês Eu sei que vocês Que vocês estão saudades De vídeo de jorzeninho Da pop 100 Estamos ainda Esperando chover Galera Faz um tempo Que aqui não veio Uma gota d'água Quando chover Nós vamos tirar Os retrovisores Tirar os pneus E vamos fazer trilha É É O trilho é bom demais Mas por enquanto Nós estamos só De passeio Houve um probleminha Com a máquina Que vinha cavar As piscinas Aqui pra gente Ainda não cavou Mas nós não Perdemos a experiência Não Estamos A procura Dos caras Deixa eu aproveitar Antes de ligar Aí A pop 100 Aí tem Uma colinha Que ainda Para mandar um salve Para os caras Mandar um salve Aí para Hugo da Jete 50CC Um salve Também para Felipe Lima Um salve Também para Luquinha Motorreg E um salve Para Eliel Da XRE Um salve Também para Mateus Da Bicinza Salve Salve João Vitor Salve Salve Jeff MotoVlog Salve Também para Júnior Nunes E salve E salve Júnior Oliveira E salve Também para Jeff86 MotoVlog E salve Para Marreta Da Chinerai É isso aí Todo junto E misturado Mandar um salve Também para Cris 07 07 E um salve E um salve Também para Nuno Da S1000RR E um salve Para Cate Machado Salve Mano Um salve Também para Hamilton Toledo Toleado Silva Silva E Silva Curitiba Paraná Salve Mano E um salve Também para Letícia Nunes Matins E um salve Para Felipe É um crânio Em decorar Nomes Josenil Da Pop Você ainda não consegue Nem falar Direito O nome Dos caras Quando ainda Irá Decorar De vez em quando Tem uma Uma cola É isso aí Galera Tamo junto E misturado Chegamos No sítio Vamos Nos divertir Um pouquinho Galera É isso aí Até o próximo Vídeo Fui